Música Verbas desviadas, licitações com fraudes. A corrupção existe e na maioria das vezes associamos esta prática a política. Mas você sabia que nós, cidadãos comuns, também praticamos atos de corrupção? Como podemos então combater esta prática? No Brasil, diversas leis foram criadas com a intenção de impedir atos corruptos. É o caso da lei de improbidade, que neste ano completa duas décadas de existência. No Repórter Justiça desta semana, a gente mostra como o cidadão encara o problema. Levar vantagens sobre o outro virou cultura? Você vai conhecer os remédios legais para acabar com isso e as soluções que estão nas mãos da sociedade civil e dos três poderes. O que é corrupção para você? Puxar o tapete do meu próximo, subir em cima dele, deixando ele cair, isso foi a minha corrupção. Quando o assunto surge, parece que todo mundo fica de orelhas em pé. Dá a impressão que desperta no cidadão uma vontade de se indignar. É só prestar atenção, ninguém fica indiferente, sempre tem um desabafo. A gente fica indignado mesmo, sabe? Dá vontade de perder a cabeça com um cara desse, fazer besteira, mas tudo bem. E você fica com a ato da justiça. Está no dicionário. É corruptível aquele que se vende, que é normalmente seduzido por dinheiro. Uma doença com contágio silencioso. Filosoficamente, a gente sempre vai verificar que corrupção é qualquer ato de se desviar uma quantia em proveito próprio. Vulgarmente, eu me dou bem em qualquer conduta. Pedro Vaz Caminho escreveu a carta para o rei, pedindo cargos, nomeações para seus parientes. Nós começamos com isso. Durante o império, aliás, durante a colônia, teve muita corrupção para evitar o fisco sobre o ouro. A coroa portuguesa tentava extrair os quintos. E muita gente só negava e pagava propina para não ter seu ouro tributado. Mas por que será que a corrupção, seja ela do passado ou do presente, parece estar tão distante da realidade do povo mesmo? Será que só os políticos cometem atos corruptos? Somos ou apenas pensamos ser imunes a ela? Se eu acho que a minha pequena conduta de não respeitar uma faixa de pedestre, não respeitar normas de trânsito, não respeitar uma fila, não atentar para aquele documento, um troco que eu recebo erradamente, a maior, são coisas pequenas, mas que, em última análise, evidenciam as minhas opções éticas. Com que autoridade que eu possa exigir do outro respeito à ética, se eu mesmo não observo isso no meu pequeno mundo? É bom ter cuidado com o famoso jeitinho brasileiro. Ele pode estar até distante da corrupção que é investigada, eventualmente, na administração pública. Mas é igualmente condenável. A corrupção existe e o combate a ela também. Em 1950, por exemplo, foi criada a lei que prevê o crime de responsabilidade. Por essa lei, o agente público que for pego em atividade desonesta pode até perder o cargo. Anos mais tarde, na própria Constituição de 88, foram previstos os princípios norteadores da conduta ética, principalmente no que se refere ao serviço público. Com o passar do tempo, o legislador entendeu que não apenas deve-se cumprir a legalidade. Além da legalidade, o ato administrativo, qualquer que seja, ou contratos administrativos, eles devem obedecer princípios mínimos de ética, de honestidade, de probidade, de boa fé, acima de tudo. O amadurecimento da democracia e dos legisladores trouxe, quatro anos depois da Constituição, a Lei 8.429, que trata da chamada improbidade administrativa. Em 20 anos de existência, a legislação foi uma importante aliada da Justiça. Ela é uma lei muito bem feita, apesar de seus efeitos, suas penalidades serem civis, administrativas, são bem civis. A Lei de Improbidade Administrativa será complementada agora com a criação, pelo menos no âmbito da Comissão de Juristas, do tipo primário do enriquecimento ilícito, que é aquele enriquecimento do funcionário público, lato senso, seja em sentido amplo, que ele não possa, seja incompatível com sua venda, ele não possa fundamentar. Com esse novo tipo penal, ela terá mais efetividade, em função da dignidade penal que um crime possa terificasse em termos de prevenção e de repressão. A Lei de Improbidade enumera os atos que são considerados popularmente como imorais. No seu artigo 9º, trata do enriquecimento ilícito, como, por exemplo, quem tenta ter vantagens econômicas, receber dinheiro para liberar verbas públicas. No artigo 10, o tema é o dano a verbas do Estado. É o caso de instituição pública que contrata uma empresa sem licitação. Já no artigo 11, a lei traz os atos que violam os princípios da administração pública. É o desrespeito à eficiência, publicidade, moralidade e legalidade. A Lei de Improbidade, ela é um instrumento sensacional para combater esses desmandos administrativos. Não só pelas normas que foram trazidas, ela trouxe uma efetividade muito maior por uma razão muito simples. É porque ela tem sanções que podem afastar o servidor, em caráter, inclusive, de natureza cautelar, do Estado, da função pública. Além da Lei de Improbidade, há outras ferramentas legais para combater a corrupção. A de número 9840, de 1999, que trata da compra de votos, foi uma delas. Resultado da pressão da população, que exigia um processo eleitoral livre de ilegalidades. Foram mais de um milhão de assinaturas reunidas. Ela proíba a compra, a troca, ou qualquer que seja a situação ilegal, irregular e moral, envolvendo o voto do cidadão. E, além de punir, com a cassação, no caso da candidatura, além disso, ela proíbe também o uso da máquina pública nas eleições. Em 2000, foi a vez de cobrar dos governantes mais responsabilidade no uso do dinheiro público. O Congresso aprovou a Lei Complementar nº 111. Ela estabelece parâmetros para uma gestão fiscal planejada e transparente, para manter as contas públicas equilibradas. Essa lei, ela indica que o agente público, o agente político, especialmente, ele não tem que agir corretivamente para corrigir problemas. Ele tem que agir preventivamente, de forma transparência, com a participação popular nos orçamentos, por exemplo. E, o que é mais importante, e atendendo até a previsão constitucional também, ele fixa limites de gasto com o pessoal. Honestidade e transparência. Requisitos que a população tem cobrado de seus governantes. E aqueles que escorregam podem perder a confiança do povo e até mesmo uma segunda chance. Na tentativa de limpar a política no país, mais uma vez a população agiu. Nasceu, então, a Lei da Ficha Limpa. Ela demonstra um avanço impressionante no combate à corrupção, principalmente porque o Supremo Tribunal Federal já declarou que ela não fere o princípio da presunção de inocência. E, de fato, não fere. Nós estamos falando de exercício de funções públicas, funções das mais importantes para a população, exigir que as pessoas que exerçam cargos ou funções públicas tenham a ficha limpa. No próximo bloco, a gente mostra como os três poderes trabalham para combater a corrupção. Eu volto depois do intervalo. Combater a corrupção é um dever de todos. O Ministério Público escolheu levar a ética às futuras gerações. O movimento da sociedade civil recolheu assinaturas e buscou a transformação do país através de uma lei. Muitas vezes a população não vê, mas autoridades dos três poderes se mobilizam e contam também com a cooperação de outros países para combater a corrupção. O que você tem a ver com a corrupção? A pergunta chegou nas escolas. A campanha do Ministério Público leva a preocupação com a ética a estudantes de colégios públicos e particulares de todo o país. A campanha tem esse viés preventivo, ou seja, de conscientização das nossas gerações futuras. É um mal tão grande, um mal que nos aflige de maneira tão brutal, que é necessário que nós nos mobilizemos a levantar essa bandeira, inclusive para preparar as gerações futuras de sorte a ter uma resposta mais efetiva. Da formação ética dos pequenos, ao exemplo de uma política de gente grande. Os governos que se esforçam para ser mais transparentes. Na internet divulgam números e dados. Pode ser um bom caminho para fazer do cidadão um agente fiscalizador na prática. É aí que surgem as organizações não governamentais. A exemplo do Contas Abertas. O Contas Abertas é uma entidade da sociedade civil, sem fins lucrativos, que reúne pessoas de diferentes formações e que tem como objetivo principal, fomentar a participação da sociedade em relação a questões relevantes brasileiras, sejam sociais, políticas ou econômicas. Da organização da sociedade nasceu também o movimento de combate à corrupção eleitoral. O MCCE nasceu em função de uma iniciativa popular que rebondou uma proposta e as entidades levaram ao Congresso Nacional em 1.300 mil assinaturas por uma proposta de punir com a cassação do registro ou a cassação do mandato daquele que fosse pilhado contra um de votos. Além da sociedade, as ações de combate à corrupção espalham-se pelos três poderes. Na Justiça do Rio Grande do Sul, por exemplo, foi criada uma Câmara para julgar os casos de improbidade e crimes comuns envolvendo prefeitos e ex-prefeitos. O objetivo é dar mais celeridade a esses processos. Imagine só a demora para tramitação e ultimação, para terminar esses processos, com 25 desembargadores trabalhando em cima do processo, em que cada ato decisório, em geral, era submetido ao plenário. O que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fez? Criou uma Câmara específica para julgamento dos prefeitos, para instrução e julgamento dos processos a que estariam submetidos os prefeitos municipais. A Quarta Câmara foi criada em 1992, no mesmo ano em que a lei de improbidade passou a valer. Em 20 anos de trabalho, os resultados já podem ser vistos. Entre 1994 e 2004, foram 191 condenações. Quatro anos depois, o número caiu para apenas quatro condenações. Se partiu mais para o caráter exemplar da pena. E esse caráter exemplar foi muito sentido aqui. Por quê? Porque essa pedagogia que se faz através disso, levou a que as prefeituras e os prefeitos trabalhassem melhor seus organismos de assessoria, de forma ao não cometimento de uma série de delitos, especiais de delitos na administração, nos atos da administração pública. E o que você viu na Câmara? Você viu uma redução paulatina do número de processos, do número de inquérito, do número de denúncias. Já o Ministério Público criou a Procuradoria de Prefeitos para investigar crimes de corrupção envolvendo esses administradores. Foi como se funcionasse uma delegacia, um cartório policial de investigação contra prefeitos. Crimes destatados, crimes comuns, crimes de responsabilidade, todo e qualquer tipo de crime praticado pelo prefeito. O trabalho da Quarta Câmara e da Procuradoria dá um importante retorno à população do Estado. Dá uma resposta eficiente à sociedade, do resultado efetivo, seja ele por uma condenação, seja ele por uma absolvição, mas uma resposta mais imediata do que a se tem nos dias atuais. O que se quer ter certeza, é certeza que vai haver um julgamento. Não que vai haver a condenação, a absolvição. Tem que haver um julgamento. O que não pode haver mais em nenhum tribunal, em nenhuma instância, é a procrastinação, é o alongamento. É isso que existe, lamentavelmente, no nosso judiciário atual. Esse especialista em direito penal diz que iniciativas como a do Rio Grande do Sul devem ser aplaudidas e multiplicadas Brasil afora. Assim, a punição dos envolvidos será mais rápida. Através de várias especializadas, ele foca para aquele crime específico de crimes contra a administração pública, todo o seu recurso para que, num momento ágil, eu tire aquele agente ímprodo e já dê uma resposta judicial. E para apertar ainda mais o cerco a atividades ilegais no país, foi criada a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. A ENCLA é uma reunião que envolve 60 representantes de diversas instituições de órgãos federais, municipais e estaduais. Nós já conseguimos identificar mais de 7 bilhões de reais dentro do Brasil que foram desviados em atividades criminosas. Um outro resultado da ENCLA foi a criação do Programa Nacional de Capacitação no Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, onde o Ministério da Justiça e a ENCLA capacita os servidores da Polícia, do Ministério Público, do Banco Central e do Poder Judiciário no combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Mas a preocupação extrapola as fronteiras. O governo foi em busca de parcerias com outros países para ampliar os mecanismos de combate à corrupção. A estratégia tem sido a cooperação entre as nações. Todo dinheiro desviado, seja público ou resultado de operações particulares ilegais, é o alvo das investigações do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça. Aqui nascem as estratégias de combate à corrupção e lavagem de dinheiro no país. A gente tem um laboratório de tecnologia no combate à lavagem de dinheiro, onde são tratados dados de atividades criminosas, então para ajudar as autoridades na compreensão dos dados que são obtidos, e faz a cooperação jurídica internacional. A cooperação jurídica internacional com dois objetivos. O primeiro objetivo é obter provas no exterior. Ou outro país precisa de provas no Brasil e pede através desse departamento. Ou para que a gente bloqueie bens no exterior. E esse departamento de recuperação de ativos e cooperação de um internacional é responsável pela ligação entre as autoridades brasileiras e as autoridades de outros países para obtenção de provas e bloqueio de bens. O combate à lavagem de dinheiro conta também com o trabalho do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, ligado ao Ministério da Fazenda. Resultado de uma convenção internacional assinada pelo Brasil em 1988, a de Viena. Nós recebemos, então, as comunicações de operação suspeita dessas empresas dos setores obrigados. Essas comunicações, então, elas são analisadas, vistas pelos nossos analistas, e aí nessa hora você começa a acumular informação. Nós acessamos bancos de dados do governo, e não todos são sigilosos. A própria internet, a imprensa, é uma ótima fonte de informações. O que nós procuramos é ver se aquela informação tem um elemento ou pode ser contextualizada numa situação de crime. Outra convenção ratificada pelo Brasil é a da Organização das Nações Unidas sobre o Combate à Corrupção, conhecida também como Convenção de Mérida. O documento está baseado na aplicação de medidas de prevenção. Exige com rigor o cumprimento da lei e ainda a definição de práticas de corrupção como crimes. A cooperação internacional e a recuperação de dinheiro desviado em ações desonestas também fazem parte do documento. Tem muitos países, inclusive o Brasil, que possuem boas experiências no enfrentamento à corrupção, para a construção de uma cultura de ética, de transparência no país. E hoje, num mundo globalizado, com uma questão da transnacionalidade dos crimes, da transnacionalidade até mesmo das empresas que podem atuar em vários países, essa cooperação se mostra essencial para o enfrentamento desse tipo de crime. A seguir, o que o Brasil perde com a corrupção? A gente mostra no próximo blog. Escolas sem professores, hospitais sem estrutura. O dinheiro desviado com a corrupção poderia ser investido no crescimento e desenvolvimento do país. A nossa equipe mostra agora os impactos da corrupção e o que falta para o Brasil se livrar deste problema. Você já se perguntou quais os impactos da corrupção no país? O que o Brasil perde com tanto desvio de dinheiro e má gestão de recursos públicos? Esse dinheiro desviado seria utilizado em muitas oportunidades de compra de remédio, compra de alimentação. Outra coisa, a partir da corrupção, há uma desigualdade na competitividade empresarial também. Por quê? Aquelas empresas que fazem uso da corrupção, muitas vezes, têm vantagens comerciais em relação às outras. Então, dificulta muito a concorrência no mercado. Outra questão, até a própria tributação, a arrecadação de dinheiro através dos impostos, diminui muito pela corrupção. O custo da corrupção para o país pode chegar a 70 bilhões de reais por ano. A estimativa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo considerou dados econômicos de instituições brasileiras e internacionais, apresentados em 2008. O mesmo levantamento revela. A má gestão do dinheiro público impede avanços na área social. Na saúde, o número de leitos nos hospitais públicos, que está perto dos 400 mil, poderia duplicar se tanto dinheiro não fosse pelo ralo da corrupção. Corrupção estarrecedora. Estarrecedora. Eu, como profissional da área de educação, como uma cidadã brasileira, não gostaria de estar presenciando o que eu estou presenciando, muito mais ainda, delegar aos meus filhos, aos meus netos, a pessoas jovens como senhores, um país onde está balizada a força da corrupção. Essa conscientização, por parte dos movimentos sociais, e a gente está vendo, de uma forma bastante intensa recentemente, de como há fraudes, utilizando recursos públicos, como desvio de recursos públicos, como apropriação individual, seja por servidores, seja por prefeitos, oriadores, governadores, seja lá quais agentes políticos forem, o desvio em benefício de determinado grupo pequeno de empresas, como isso acaba prejudicando, de forma decisiva, segmentos imensos da população brasileira, e são imensos ainda, que são privados dos mais essenciais bens públicos, dos mais essenciais serviços públicos. A Organização Transparência Internacional divulgou um ranking em que o Brasil ocupa a posição 73 entre 183 países participantes da pesquisa. Numa escala de 0 a 10, o país ganhou 3,8 pontos. O critério da melhor avaliação é de quanto mais alto o número, menos corrupta é a nação. O Brasil teria, então, muito caminho pela frente. Para os especialistas, o Brasil precisa avançar nas punições daqueles que mancham a história com episódios de corrupção. O que nós temos hoje, eu acho que talvez como principal problema, seja uma legislação processual que atrasa muito o processo, faz com que os processos demorem muito e que acabe criando a sensação de impunidade. Mas, se o Brasil possui leis de combate à corrupção, o que mais é preciso fazer para combater esse mal? 20 anos depois da criação da lei de improbidade administrativa, apesar dos avanços alcançados, tanto com ela como toda a legislação vigente no país, a corrupção ainda é um problema a ser combatida em todas as esferas de poder. É fundamental que o Congresso atue cada vez mais de forma efetiva na fiscalização e cada vez mais de forma efetiva na elaboração de normas. Pode-se já caracterizar um nexo entre o recurso aportado na campanha, o recurso privado aportado na campanha e a fraude à licitação e a fraude à contratação ao longo do governo daquele que foi eleito com os recursos aportados privadamente. Então, é um ponto que está sendo discutido, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, sobre o que diz respeito à reforma política, à questão do financiamento das campanhas políticas, que parece para muitos, e eu me coloco nessa linha, é um dos pontos originários da questão da corrupção no Estado brasileiro. O crime contra a administração pública, ele não atinge isoladamente o indivíduo, ele atinge a todos nós, ele é o mais maléfico que existe para a sociedade. Seria um grande avanço, seria uma lei republicana a ser aprovada para combater de forma mais eficiente essas condutas em probas. Então, nós temos aí o trabalho sendo desenvolvido não só no âmbito do Poder Judiciário, no combate do Ministério Público, papel importantíssimo nesse enfrentamento, mas também o que o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados podem fazer para instrumentalizar esses órgãos do Estado a combater a corrupção. O ministro Gilson Dipe, do Superior Tribunal de Justiça, também aponta outros caminhos indispensáveis no combate à corrupção. Não adianta ter leis drásticas, punições exacerbadas, se nós não tivermos a estrutura do Estado, e aí eu digo polícia, Ministério Público, órgãos de controle governamental, tribunal de contas, enfim. Mas é preciso também que haja, sim, isso é um trabalho de longo prazo, uma conscientização da sociedade de que um país não se desenvolve nem se torna consolidado democraticamente se houver ainda atos de corrupção tal qual nós estamos presenciando aqui no Brasil. E o que a população acredita que pode ser feito para eliminar a corrupção? O Estado deve agir conforme as regulamentações, conforme a legislação, e para isso tem competência o Ministério Público, Procuradoria do Estado e demais órgãos competentes para fazer essa fiscalização. Ser aplicado o que está escrito no código, a lei. Então deve ser demitido e deve pagar e arcar com o seu erro. Mas não basta só cobrar. A sociedade também precisa fazer a sua parte. Nesse exato momento, o grande problema é que a sociedade está com aquela sensação de que todos são corruptos, de que mexer com política é simplesmente corrupção generalizada. Então, nesse caso, nós temos a possibilidade de duas reações. Uma reação é o desânimo, o desespero. A outra reação é o seguinte, nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos trabalhar no sentido de mudar isso aí. A grande questão, talvez, é que ainda não tenha ficado claro exatamente para a sociedade que o combate à corrupção não é o combate ao afleno ou ao doitrano, mas o combate à corrupção implica na necessidade de uma melhor organização e estruturação das instituições sociais, das nossas instituições. E o Repórter Justiça desta semana fica por aqui. Você pode rever este programa na nossa página na internet, youtube.com.br E nós contamos com a sua participação para fazer o RJ. Entre em contato com a nossa equipe para sugerir novos programas pelo e-mail repórter.justiçasemcedilha arroba stf.jus.br A gente se encontra na semana que vem. Até lá! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL